Oração, pedindo proteção e bênçãos para o dia que se inicia. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um momento que nos encontramos para orarmos juntos aqui no canal Orações de Cura. Que a paz do Senhor esteja contigo neste dia abençoado. Hoje vamos elevar nossos corações ao Pai Celestial, buscando sua proteção e bênçãos para o dia que se inicia. Lembre-se de que cada novo amanhecer é uma dádiva preciosa, uma oportunidade de recomeçar e experimentar o amor infinito de Deus em sua vida. Antes de iniciarmos nossa oração, gostaria de convidá-lo a compartilhar nos comentários o seu pedido especial para este dia. Como fazemos todos os dias, iremos orar por cada um de seus pedidos, confiando plenamente no poder transformador de Deus para realizar o que você precisa. Você pode fazer o seu pedido em voz alta ou em pensamento, mas não se esqueça de escrever amém nos comentários para fortalecer a manifestação do seu desejo. Agora vamos nos preparar para este momento sagrado de comunhão com o Pai. Respire fundo, acalme o seu coração e permita-se ser envolvido pelo amor divino que nos cerca. Vamos orar juntos, confiantes de que o Senhor nos ouve e nos atende. Oremos. Amado Pai Celestial, neste dia nos apresentamos diante de Ti com corações gratos e esperançosos. Agradecemos pela noite de descanso e pelo novo dia que nos concedes. Reconhecemos Tua bondade em cada respiração e em cada batida de nossos corações. Pedimos, Senhor, Tua proteção divina sobre nossas vidas neste dia que se inicia. Cobre-nos com Tuas asas de amor e misericórdia. Que Tua presença nos acompanhe em cada passo, guiando-nos pelos caminhos da retidão e da paz. Pai amoroso, derrama Tuas bênçãos abundantes sobre nós. Abençoa nossos lares, nossas famílias, nossos trabalhos e estudos. Que possamos ser instrumentos de Tua luz e amor onde quer que estejamos. Tocando vidas e espalhando Tua bondade e pedindo que abras as portas de oportunidades diante de nós para que possamos prosperar em todas as áreas de nossas vidas, sempre de acordo com a Tua vontade. Concede-nos, Senhor, sabedoria para tomar decisões acertadas e coragem para enfrentar os desafios. Senhor Jesus, Tu que és o grande médico, pedimos que estendas Tuas mãos curadoras sobre aqueles que estão enfermos. Realiza milagres de cura e restauração, trazendo alívio e conforto aos corações aflitos. Que Teu poder transformador se manifeste em cada situação de dor e sofrimento. Pai Celestial, intercedemos por aqueles que enfrentam injustiças e perseguições. Que Tua justiça prevaleça e Tua proteção os envolva. Fortalece-os na fé e concede-lhes a paz que excede todo entendimento. Que nenhum mal prevaleça contra Teus filhos. Deus Todo-Poderoso, agradecemos antecipadamente por todas as bênçãos que derramará sobre nós neste dia. Que nossos corações permaneçam gratos e confiantes em Teu amor incondicional. Que cada momento vivido reflita Tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, oramos. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que as palavras desta oração ressoem em seu coração ao longo de todo o dia. Confie que o Senhor ouviu cada um de seus pedidos e que Ele está trabalhando em seu favor, mesmo quando você não pode ver. Lembre-se de que você é amado incondicionalmente por Deus. Ele conhece suas lutas, seus sonhos e suas necessidades. Permaneça firme na fé, sabendo que o Pai Celestial está ao seu lado em cada momento. Se você não for inscrito no canal, peço que se inscreva agora mesmo. Assim você receberá nossas orações todos os dias. Amanhã estarei aqui novamente com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Aguardo você para orarmos juntos. Que o Espírito Santo te guie e te proteja em todos os momentos. Fique na paz do Senhor e tenha um dia abençoado.